Cássio, bem-vindo, bom dia, bom dia a todos. Fica à vontade para poder receber os nossos convidados. Muito obrigada e boa sorte a todos. Está ótimo. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação e a gente já começa. Bom dia a todos, obrigado Andressa. Meu nome é Cássio, sou responsável por Professional Services aqui na AWS, com foco a atender os clientes de Public Sector, que para nós são os clientes de governo federal, estadual, municipal, mas também educação, saúde e organizações sem fins lucrativos. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho da ferramenta Cloud Adoption Readiness Tool, que foi uma ferramenta desenvolvida pelo time de Professional Services e é uma ferramenta à disposição dos nossos clientes online, sem nenhum custo, onde eles podem fazer uma avaliação para entender o seu nível de prontidão, de preparação para uma migração, para uma adoção da nuvem em escala. Antes de começar, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre Professional Services. Somos uma consultoria, um time de serviços aqui dentro da AWS, onde a nossa missão principal é garantir que os nossos clientes adotem a plataforma, a nuvem em AWS de forma eficiente, usando as melhores práticas e com isso tendo sucesso nessa adoção. Nosso objetivo aqui hoje, nossa agenda, eu quero só dar um pequeno panorama sobre os desafios da migração para a nuvem e principalmente o que nós aprendemos com milhares de clientes ao redor do mundo que fizeram esse movimento, essa adoção da nuvem. Eu vou fazer uma demo da ferramenta, do cart, e depois compartilhar com vocês um pouquinho do relatório que ela gera. E por fim, ficarei à disposição aqui para perguntas e respostas. Falando um pouquinho, pessoal, da adoção e a migração para a nuvem, a primeira coisa que a gente identificou é que essa adoção, essa jornada, ela é única para cada cliente. Cada cliente tem os seus sistemas legados específicos e únicos, tem objetivos e expectativas com essa adoção da nuvem distintas, prioridades distintas, trabalham com diferentes riscos e precisam endereçar diferentes riscos. Os seus workloads, a sua arquitetura tem características particulares e cada cliente tem que lidar com os seus requisitos de segurança, as suas normas de compliance e todos os seus requisitos de performance. Então, quando a gente fala de uma adoção de nuvem, o primeiro ponto a se considerar é que cada cliente precisa entender de fato quais são as suas prioridades, as suas preocupações para endereçá-las bem nessa adoção. Uma pesquisa feita pelo Cloud Industry Forum e o CloudEndure mostrou que 44% dos líderes de TI, eles reconhecem que a migração para a nuvem foi algo complexo e que é preocupante. E 23% eles consideram o suporte de organizações externas, de serviços profissionais para auxiliar nesse processo de migração. Eles não veem como algo simples que possa ser feito sozinho. E quando a gente fala de fatores que levam ao fracasso, às dificuldades de um programa de migração para a nuvem, uma das grandes razões, 56% dos casos que falharam, eles não tinham claro um business case. qual que é o objetivo de negócio, quais são os benefícios que se espera alcançar com a migração para a nuvem. 55% não tinha um entendimento claro das melhores práticas de segurança. Então, é aquele movimento sem entender exatamente como que eu vou endereçar todas as minhas questões de segurança na nuvem, sabendo que existem ferramentas, existem tecnologias, a nuvem é segura, mas as formas de se endereçar segurança na nuvem são um pouco distintas das formas de se endereçar no on-premise. E 44% dos respondentes, eles não tinham um modelo operacional, eles não estavam preparados para operar a sua infraestrutura na nuvem. Então, eles tinham uma capacidade de operar on-premise, mas não fizeram uma capacitação e uma preparação para esse novo modelo operacional. Com base em todos esses aprendizados, Professional Services, interagindo com diversos clientes, capturou todos esses aprendizados e desenvolveu o que a gente chama de Cloud Adoption Framework. Este é um framework para auxiliar, para guiar os nossos clientes na adoção, na migração para a nuvem. E é um framework que toca seis diferentes perspectivas, sendo que três delas são técnicas e três delas não técnicas. Então, falando das técnicas, nós estamos falando de temas relacionados à plataforma, à nuvem, temas associados à segurança na nuvem e tema relacionado a operações, como eu vou operar a minha infraestrutura na nuvem. E os não técnicos estão associados ao negócio. O que de fato se espera com a migração para a nuvem? O porquê eu estou migrando para a nuvem? Quais são os grandes motivadores que vão gerar o resultado de negócio? Quais são as preocupações em termos de skills, capacitação das pessoas, para que de fato elas estejam preparadas para usar a tecnologia, usar os recursos da nuvem e de fato conseguir todos os benefícios, desde agilidade, inovação, que são temas que são muito esperados quando se adota a nuvem. E, por fim, como é que eu vou fazer a governança da minha TI com esse modelo em nuvem? Então, o CAF foi construído sobre essas seis dimensões, em cima desse Cloud Adoption Framework. Professional Services desenvolveu uma metodologia e um modelo de avaliação que nós chamamos de Migration Readiness Assessment, que é uma avaliação de prontidão para a migração, onde os consultores de Professional Services, junto com os clientes, eles faziam um workshop de um, dois dias e um conjunto extenso de questões para serem investigadas em cada uma dessas dimensões, a gente conseguia ter uma avaliação ampla, holística, da situação do cliente, quais as áreas que precisavam mais atenção e quais as áreas que o cliente estava melhor preparado. O que a gente viu é que esse modelo funciona muito bem, mas ele não escala. E, então, o que nós fizemos foi a criação dessa ferramenta, Cloud Adoption Readiness Tool, que é uma ferramenta muito mais simples, rápida e fácil de usar, self-service, disponível na internet, onde os nossos clientes, eles possam entrar, responder um questionário de 16 perguntas e, a partir dessas respostas e desse questionário, ter um relatório já com os seus primeiros insights e recomendações para a sua migração para a NU. Eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta e como que é usá-la e extrair esse relatório. Eu vou agora mudar um pouquinho para o browser. Muito bem, aqui a gente está no link da ferramenta, depois a gente vai disponibilizar aqui para vocês. A primeira boa notícia, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que essa ferramenta está disponível também em português. Então, os nossos clientes podem vir aqui no topo direito da tela e selecionar o idioma português. E vocês vão ter já a ferramenta e todas as perguntas no nosso idioma. Aqui é uma rápida introdução sobre a ferramenta, mostra alguns dos outputs da ferramenta, seja um relatório de avaliação pelas dimensões, um mapa de calor, onde o cliente está melhor ou precisa de mais atenção, e um gráfico de radar. Vamos começar, então, aqui uma avaliação teste. Então, como eu comentei, essa avaliação toca aquelas seis dimensões do Cloud Adoption Framework, e a gente começa, então, aqui pela dimensão empresarial, ou negócios, a tradução de business que eu mostrei. E a gente começa, então, com duas perguntas. A primeira é, sua empresa identificou um motivo de negócio específico para migrar para a nuvem, né? É ter um alinhamento e ter claro qual é o objetivo de negócio com essa adoção de nuvem, né? E aqui vão ter as diferentes respostas, e eu vou selecionar aqui uma resposta aleatória, como se uma breve análise já foi concluída. E a segunda pergunta associada ao business case, o caso de negócio, né? Sua empresa desenvolveu um caso de negócios para migrar para a nuvem? Um caso afirmativo? Esse caso baseia-se em várias fontes de qualidades indignas de crédito? Ou seja, você tem claro quais são os benefícios financeiros e também aqueles qualitativos não financeiros, produtividade, excelência operacional, agilidade, o que exatamente a empresa e o negócio vai ganhar com essa adoção da nuvem? E de novo, cinco respostas, desde fontes de dados mínimas e sem consenso, até fontes de dados abrangentes, diversificadas e consenso total entre os membros da equipe. De novo, eu vou marcar aqui nesse exemplo fontes de dados mínimas, mas consenso limitado entre os membros da equipe. Ou seja, já tem um primeiro estudo, algumas fontes de dados que embaseiam o business case, mas ainda não existe um consenso na equipe. A próxima sessão relacionada a pessoas, a primeira pergunta é sobre o patrocínio executivo, sobre o sponsorship desse programa. Sua organização atribuiu um gerente ou executivo para ser responsável pelos seus esforços de adoção da nuvem? Ou seja, tem alguém empoderado para liderar esse programa de imigração? E essa pessoa supervisiona uma equipe de nuvem dedicada, o que a gente costuma dizer centro de excelência em nuvem, com funções, cronogramas, recursos atribuídos para a adoção de serviços de nuvem? E aqui a importância de ter alguém que vai ser responsável dentro da organização por esse programa de imigração e uma equipe que vai ter os skills e que vai estar preparada para ser o propulsor, a máquina que vai impulsionar a migração dentro da empresa. E, de novo, cinco respostas onde a gente pode aqui selecionar uma das opções só para teste. Designamos um líder de segmento único, mas não foi implementado o centro de excelência. Colaboração. Se a organização de TI reúne-se regularmente com as partes interessadas para tratar de questões de serviço e de governança. De novo, eu vou marcar aqui uma das opções. E sobre gestão de mudanças. Se você implementou um plano de treinamento, gestão de mudanças organizacionais para a adoção da nuvem. A gente sabe que a nuvem traz e demanda novos skills e se você está endereçando isso junto à sua organização. E eu vou colocar aqui como sim. A próxima sessão relacionada a processos. Então, se existe um sistema ou mecanismo para rastrear o inventário e gerenciar o seu portfólio de aplicativos e infraestrutura. Ou seja, você tem um inventário, você tem uma forma de controlar e gerenciar a sua infraestrutura e as suas aplicações. Eu vou selecionar que não. se você possui uma organização que já tem alguma maturidade e experiência em projetos ágeis. Por exemplo, o Scrum. Se a sua organização já sabe trabalhar em metodologias ágeis de fato para gerar a inovação e a entrega rápida dos benefícios. E aqui eu vou colocar como sim. E sobre DevOps. Se a sua organização estabeleceu uma prática de DevOps ou planeja prestar e gerenciar serviços baseados em nuvem. Ou seja, a nuvem traz o conceito de DevOps, a automação, a implementação de uma infraestrutura como código e o provisionamento, o deploy de seus aplicativos de forma rápida e com pouca intervenção humana. De novo, eu vou aqui selecionar. Foram criados rascunhos de uma prática e um plano de DevOps. Próxima sessão de plataforma. Se você arquitetou, planejou, criou uma estrutura básica de contas da AWS. Ou seja, se você já começou a pensar como vai ser o seu data center na AWS. quais vão ser a estrutura de contas, qual vão ser a sua arquitetura de rede, os seus controles de acesso e segurança. Então, você começa a pensar no seu data center na AWS. E aqui eu vou colocar que foi estabelecido o esboço de uma estrutura de conta na AWS, mas nenhum ambiente foi implementado. Sobre operações. se sua organização decidiu quem será responsável pela operação dos aplicativos e sistemas baseados em nuvens. Muitas vezes, a organização vai passar esse serviço de gestão dessa infraestrutura para um terceiro, que vai fazer o serviço gerenciado. Ou se ela mesmo vai fazer a gestão desse ambiente internamente. E aqui eu vou marcar que foi criado um esboço de uma matriz de responsabilidades. O modelo operacional do estado futuro para a nuvem foi definido, ou seja, a partir da definição de qual é esse modelo, se você detalhou como que vai ser esse plano de operação, como que vai ser a gestão de mudanças, a gestão de incidentes, a aplicação de patches, e todos os processos que envolvem a gestão da infraestrutura. Eu vou marcar como foi criado um esboço. e o planejamento da continuidade, se já existe um plano de continuidade de negócio e de recuperação de desastres, desastres e recover. E aí eu vou colocar aqui como sim. Passando para a sexta e última sessão, sobre segurança. Se a organização tem um conhecimento consistente sobre como funcionar com segurança na nuvem. como eu disse, as ferramentas, as tecnologias, a nuvem é segura, mas não exatamente da mesma forma como você faz no on-premises. E aqui, você também vai poder responder se o seu time já está preparado ou não, já conhece como implementar segurança na nuvem. Se alguém da organização já tem experiência em AWS, se já possui profissionais com certificações que já tem conhecimento e skills de como usar os serviços e implementar os serviços da AWS. E aqui, eu vou colocar que a organização possui um pequeno grupo já de certificados. Políticas de segurança documentadas, se a organização já tem os requisitos de segurança, as políticas de segurança bem documentadas que permitirão então replicá-las na nuvem AWS. E aqui, eu vou colocar como não. E se existe um compromisso da liderança de segurança com a estratégia de adoção de nuvem. Ou seja, se a sua área de segurança da informação está comprometida em endereçar as questões de segurança na nuvem, muito mais do que simplesmente estar preocupada com a adoção da nuvem. E aqui, eu vou colocar aqui alguma aprovação da liderança, mas ainda com envolvimento mínimo. Feito essas respostas, a gente tem então aqui um botão para visualizar a avaliação. Clicando aqui, vai levar um tempinho para processar e a aplicação já vai te mostrar um resultado ainda sumarizado da sua situação. já mostrando aqui os pontos que estão verdes e que estão positivos e os laranjados que precisam de alguma atenção. Para você obter o relatório completo, você deve preencher aqui esses campos e eu vou preencher para a gente tentar ver uma versão um pouco mais completa. aqui tevias profissionais país Brasil 5,5,5,5 5,8,8 cargo vou selecionar qualquer um propósito caso de uso eu vou pegar qualquer um e e aqui você vai selecionar qual que é o seu real interesse por exemplo aqui nessa webinar eu estou fazendo simplesmente uma demonstração eu vou colocar aqui interesse pessoal caso na sua empresa já exista um programa e que de fato é um interesse da empresa em ter esse assessment é importante que vocês nos marquem como interesse empresarial porque aqui os nossos times vão poder mapear inclusive ter um próximo passo e um acompanhamento junto à sua empresa aqui tem um checkbox para você concordar com o serviço e o relatório concordar com os termos do site da AWS e com isso a gente pode clicar aqui em obter o relatório e com essa opção então vocês vão ter uma visão mais detalhada desse relatório onde aqui além da classificação das respostas você já vai começar a ver algumas ações recomendadas com base em tudo que nós coletamos e aprendemos com os diversos clientes então a gente compartilha essas melhores práticas com vocês e essas recomendações totalmente associadas às suas respostas e à classificação das suas respostas então é um relatório totalmente personalizado de acordo com o nível de prontidão da sua empresa então aqui na página web você já tem um relatório inclusive com links para outros white papers blogs e informações adicionais e caso vocês tenham interesse você também pode fazer o download desse relatório e eu vou fazer isto aqui e eu vou agora selecionar o relatório onde aqui está o relatório deixa eu abrir em pdf que vocês receberão onde você vai ter todo o conteúdo e mais um pouco do que foi apresentado ali na página web por exemplo você vai ter um gráfico de pontuação de como a sua empresa está em cada uma das seis dimensões você vai ter um gráfico de radar que dá uma visão do nível de maturidade do nível de prontidão da sua empresa frente a cada uma das dimensões numa escala de zero a cinco e o mapa de calor onde para cada uma daquelas áreas associadas às perguntas também vai mostrar o que você está melhor preparado e onde tem que dar mais atenção e por fim então vem um relatório com cada uma das sessões as perguntas a resposta a classificação dessa resposta e as ações recomendadas esse é um relatório que vai ficar disponível para a sua empresa que é uma primeira fonte de informação e recomendações à disposição da sua equipe totalmente online para vocês fazerem no momento que desejarem né e havendo um interesse de se aprofundar e de avançar nesse programa de migração e muitas vezes obter o suporte externo né na implementação dessas recomendações ou até mesmo na aprofundação dessa investigação vocês poderão contar com o suporte da AWS seja através dos seus account managers solution architects e também com a equipe de professional service que poderá prestar um serviço de consultoria na implementação dessas recomendações no aprofundamento do entendimento das recomendações e das melhores práticas bem pessoal de forma breve era isso que eu queria mostrar para vocês essa ferramenta que está totalmente disponível para os nossos clientes self-service em português para vocês usarem e entenderem as diversas dimensões que vocês devem estar atentos no momento que forem pensar numa migração e numa adoção da nuvem em escala eu vou fazer agora uma pausa para perguntas e dúvidas que vocês possam ter caso tem alguns feedbacks aqui da audiência o pessoal falando que gostou bastante obrigada aí pela apresentação muito detalhada tem uma pergunta aqui mais geral perguntando que é pelo que eu percebi a pessoa aí é um analista de tecnologia ela nos pergunta se ela deve se reunir com o time interno para poder primeiro estudar um pouquinho da infraestrutura e todos os recursos disponíveis ou se ela pode se aplicar nesse nosso questionário no CART para poder entender como isso performaria e também isso ajudaria até ela nessa conversa interna o que você acha? ótima pergunta esse questionário e esse assessment ele é um assessment que procura entender usando as seis dimensões do CAF quão preparada está a organização e os seus processos as suas pessoas os seus conhecimentos de nuvem para a adoção para um programa de migração não requer que você tenha já um inventário detalhado de quais workloads de quais aplicações você quer migrar ou não isso é até uma fase posterior que a gente costuma ajudar os nossos clientes que é de aí sim fazer o discovery fazer o inventário das aplicações fazer a análise de quais vão ser os patterns as estratégias de migração desses workloads e aí sim montar um plano de migração mas nessa fase é mais um entendimento do nível de prontidão e a partir desse entendimento dessa avaliação da sua empresa você vai ter mais clareza em que áreas você precisa dar mais atenção por exemplo falta um engajamento da área de segurança da informação e existem preocupações de segurança então isso é um tema que você precisa engajar a sua área começar começar a esclarecer todas as dúvidas e mostrar que a nuvem é segura e trazer essa área para ser parte desse programa de migração então são dimensões onde você entendendo onde a sua empresa está você vai começar a se preparar melhor para essa migração e na sequência fazer todo o estudo e preparação aí sim técnico dos workloads para serem migrados legal Cássio a gente tem mais uma pergunta aqui qual seria a pessoa mais indicada para responder esse questionário acredito que o cliente esteja falando de cargo entendido entendido esse questionário idealmente eu recomendaria que fosse preenchido em conjunto se vocês puderem parar dentro da empresa ter uma pessoa da infraestrutura uma pessoa que lidera toda a parte de aplicações quem sabe o próprio CIO uma pessoa de segurança e que vocês respondessem de forma consensuada já teria uma visão mais ampla do entendimento da empresa não havendo essa possibilidade esse questionário pode ser preenchido e respondido por qualquer pessoa pode ser pelo CIO pode ser pelo gerente de infraestrutura pode ser pelo gerente de aplicações pode ser pelo gerente de operações e que cada um vai colocar uma perspectiva do seu entendimento sobre o nível de prontidão da empresa o importante é depois reunir essas pessoas que todas vão estar envolvidas nesse programa de migração e ganhar um consenso que todos concordam e entendem sobre qual é o nível de prontidão da empresa e que a partir dali vocês vão olhar para aquelas recomendações e vão decidir quais são as recomendações e ações que de fato a sua empresa precisa tomar ação para que tenha uma migração bem sucedida a Mayra está perguntando aqui também qual seria o próximo passo depois do card quem contataria como funciona depois do preenchimento do assessment legal essa pergunta é importante porque é uma ferramenta online totalmente disponível para os nossos clientes mas como eu mencionei quando vocês respondem que existe ali um interesse empresarial isso para a AWS entende-se que de fato existe na empresa dessa pessoa que está respondendo um interesse em mover com a migração e avançar nesse programa e havendo esse interesse esse relatório quando ele é gerado ele gera um input para as nossas áreas de marketing onde essas pessoas de marketing vão receber então os contatos e a informação de quem fez esse relatório e que a partir daí essa pessoa vai poder fazer um contato com essa empresa entender o momento que eles estão e ver qual é a melhor forma de auxiliá-los pode ser designando um arquiteto de soluções designando um representante de conta para ir conversar com esse cliente e a partir daí apresentar todos os serviços que a AWS tem disponíveis para auxiliar esse cliente na evolução do seu programa de migração legal tem uma pergunta aqui também do Rogério ele pergunta antes da migração é recomendável analisar o data center como um todo ou deve analisar cada ambiente de serviço antes da migração e aí falando um pouquinho após o relatório do seu nível de prontidão se existe um interesse de migração da empresa para a nuvem o interessante é que você avalie toda a sua infraestrutura e por que avaliar toda a sua infraestrutura porque a partir dessa análise você vai poder identificar aqueles workloads que são mais fáceis de migrar e que vão gerar às vezes um benefício mais rápido você vai identificar aqueles workloads que talvez estão mais depreciados e que precisam de um upgrade e que você já pode usar a nuvem para evitar um investimento um novo investimento em hardware ou em software você também vai poder identificar aqueles workloads que muitas vezes não estão preparados para a nuvem ou que por uma questão de segurança você não pode ainda movimentá-lo para a nuvem e então com isso você vai conseguir ter uma um raio-x da sua infraestrutura ter uma visão clara por onde começar onde vão estar os maiores benefícios e quais aqueles que talvez você vai ter que investir mais tempo vai ter que pensar em refatorar em modernizar para aí sim fazer a migração para a nuvem então respondendo a sua pergunta idealmente faça um acesso de toda a infraestrutura para a partir dali identificar os caminhos por onde começar e onde estão os maiores benefícios que de fato é o que a gente quer é gerar o benefício para o negócio o Ariel tem uma pergunta aqui onde ele diz se buscar o pior dos cenários eles teriam um checklist de todos os passos para a migração como funcionaria se eles não tivessem conhecimento nenhum para uma transição por exemplo entendi sua pergunta se você respondesse tudo com a pior resposta no questionário você teria aí um relatório com praticamente todas as recomendações o que pode te dar como em caráter educativo um bom entendimento de todas as ações ou preocupações que você deveria ter para a migração para um programa de migração é importante quando você está fazendo uma análise real para um programa de migração é que essas perguntas elas sejam bem interpretadas e que a resposta seja o mais assertiva possível e por quê? porque muitas vezes se você coloca tudo de forma muito pessimista querendo vamos dizer assim ser conservador isso pode gerar uma visão de que esse programa vai demandar um esforço enorme que vai gerar ações e investimentos em todas as áreas da empresa o que pode não ser real o que pode não ser de fato a situação da sua empresa pode ter áreas onde você já estão melhores preparados e que não demanda tanto investimento seja de tempo seja de recursos humanos seja de recursos financeiros então respondendo a sua pergunta em caráter educativo você teria uma visão ampla de todas as recomendações minha recomendação para você em caráter de um programa de migração de fato responda da forma mais assertiva possível tem um Rogério que ele está perguntando sobre uma análise financeira comparando que compare uma infraestrutura física e facilite o convencimento da adoção de nuvem acredito que nesse caso seria a calculadora né Cássio sim a gente tem algumas ferramentas disponíveis para os nossos clientes assim como a ferramenta do Cloud Adoption Readiness Tool a gente também tem uma calculadora disponível para os nossos clientes que chama-se TCO Calculator Total Cost Ownership Calculator disponível também no nosso site onde os nossos clientes eles podem ir até a ferramenta e a partir do seu inventário da sua infraestrutura você criar uma um cálculo dessa mesma infraestrutura na nuvem e a partir daí você vai conseguir ter um comparativo inclusive já trazendo os ganhos e os benefícios que você pode ter por exemplo pela redução de custo de espaço físico pela redução de custo de energia pela redução de custos de cooling de resfriamento do seu data center e tudo isso esse eu diria que é o primeiro passo e ele é o passo que você também tem disponível totalmente sem custo o self-service o que eu coloco de ponto de atenção é que muitas vezes nossos clientes quando eles vão fazer esse uso da calculadora da TCO eles pegam exatamente a infraestrutura on-premises e eles calculam o que seria exatamente essa infraestrutura na AWS e quando a gente aprofunda uma análise e um trabalho de migração essa não é a melhor comparação a ser feita porque a gente sabe que o seu data center a sua infraestrutura ela foi projetada para atender os seus picos para atender aqueles momentos críticos do seu negócio ela não tem a elasticidade da nuvem e muitas vezes você passa boa parte do ano com a sua infraestrutura ociosa no seu data center que é um custo de propriedade que você tem ali que na nuvem na AWS você não precisa ter então a melhor forma de fazer esse estudo e a gente tem inclusive ferramentas aqui na AWS para auxiliar nossos clientes nesse estudo é você fazer um estudo da sua infraestrutura e não só olhar a sua capacidade mas também olhar qual é a sua utilização qual é o consumo qual é o percentual de uso de CPU qual o percentual de uso de memória das suas máquinas ao longo de um período de tempo a partir daí a gente consegue fazer o que a gente chama de right sizing que é pensar qual é a infraestrutura adequada no tamanho correto que você precisaria na AWS na maioria das vezes vai ser uma infraestrutura muito mais enxuta do que a sua infraestrutura no seu data center e aí sim você começa a ter os benefícios da nuvem que é ter uma infraestrutura mais enxuta com a capacidade de escalar e poder adicionar recursos sob demanda no momento que o seu negócio precisar vamos para a última pergunta então do Sandro ele está perguntando qual o nível de maturidade mínimo deve estar a empresa para fazer essa transição Sandro não tem um nível de maturidade mínimo como eu até comentei por exemplo se a empresa estiver num nível muito básico de maturidade o que vai acontecer é que essa empresa ela vai precisar se preocupar e endereçar mais questões do que uma empresa que já tem alguma maturidade a gente muitas vezes encontra uma empresa que tem o seu a maior parte dos seus workloads e ainda possui um data center mas essa empresa já tem alguns workloads na nuvem já possui alguns profissionais capacidades com conhecimentos na AWS conhecimentos de DevOps então ali já tem alguma maturidade que vai ajudar a escalar e acelerar essa adoção então essa empresa ela sai já com algumas ações endereçadas no caso de uma empresa que está ainda muito básica muito imatura o que a gente vai precisar fazer é construir um plano onde além da migração sejam endereçados todas aquelas questões desde os motivadores claros da adoção da nuvem para que haja suporte do negócio para que haja suporte executivo um plano de capacitação das pessoas um plano de revisão dos seus processos de governança um desenho da sua infraestrutura do seu data center na nuvem uma revisão do seu modelo operacional definindo como vai ser a sua operação na nuvem isso feito você vai ter um plano abrangente e que bem endereçado vai garantir o seu sucesso nessa migração é isso Cássio muito obrigada para os clientes aqui a gente enviou também uma pesquisa de satisfação se vocês puderem responder para a gente por favor é importante para a gente trazer conteúdo relevante para vocês e também adicionamos no chat o link do vídeo explicando sobre a calculadora TCO explicando passo a passo se vocês tiverem interesse muito obrigada Cássio muito obrigada pela atenção todo mundo tenha um excelente dia muito obrigado pessoal um ótimo dia para vocês e aí tchau 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 tchau